E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer uma imagem aqui de ângulo diferente. É o Domingão. Sábado e domingo não teve frete. Achei que ia carregar, ter carga, mas não teve. Está na fábrica de ração, na Dock Shoney. Não apareceu nenhuma mudança. Então aproveitar o Domingo e passear, né Alain? Como a condução desse caminhão aqui é extremamente agradável, eu decidi deixar o carro na garagem e sair passear com a minha gata. E vai com o Tector, 11,190. Hoje, os caras que gostam de criar restrição nas cidades aí, eles vão estar coberto de razão, porque eu estou passeando. Bom pessoal, aproveitando aqui, ela já dividiu um pouquinho o caminhão. Então ela já pode dar a opinião dela sobre o Tector. Nos testes de drive de fábrica aí no lançamento que eu fui e tal. Ela não foi, né? Não pôde ir. Não pôde estar lá. Então, só que agora ela tem viajado comigo, tanto aí de carona, quanto tem dirigido também. Alain, o que você tem a dizer? Deixa a sua opinião aí, sugestões que você acha que poderia agregar de bom para o caminhão. E a sua opinião do que ela está mandando aqui, cabine curta, né? Ah, a alavanca aí, né? Na mão assim, os comandos, tudo na... Bastante comando aí na direção. É, traz mais conforto, né? A alavanca aqui com o piso solto assim, ó. Então mostra para o pessoal aí. Tem hora que pular de lá, não dá para sair, passa por aqui. É... São detalhes bem pensados, né? Facilita a vida da gente. A visibilidade dele é muito boa, né? Os vidros bem... Bem grandes. Vou puxar um pouquinho. Vou mostrar um pouquinho com a força. Ah, eu penso assim, é bastante confortável, né? Para a proposta dele, ele é até confortável. A única coisa de melhoria que eu... Que eu diria que falta... É a cabine lente. Tem? Porque assim... É... Eu quase não carrego nada, né? Então falta a cabine lente aí atrás para carregar a minha mudança. Você não carrega quase nada lá no baú, né? Porque na cabine você carrega bastante. Por isso, você vinha falando que eu carrego uma mudança. Mas é... Para a gente, né? Para o nosso uso, eu acho que falta só a cabine lente mesmo. Porque pelo fato da gente... Não é nem questão de carregar as coisas. É pelo fato da gente dormir, né? A gente faz bastante tiro longo e dorme na estrada. Então... Hoje em dia, quanto mais economizar, melhor, né? Se você não tem um leito para dormir, você tem que ir para o hotel. Ou para o baú. A gente trabalha para... Bastante para ter conforto. É. Aí todo mundo trabalha para ter uma casa confortável. Como a gente disse que o caminhão é a nossa casa hoje. Então quanto mais conforto, melhor. Agora na questão de... De dirigibilidade, vamos dizer assim. Só tem elogios. Porque... É um caminhão que responde rápido, né? Parece um automóvel mesmo. Eu gostei. Se a sua pergunta é... Pode comprar? É. Pode comprar? Não. Não, tem que ter a leita ainda. Tem que ter o leito. Se não tiver a leita, não pode comprar. Ih, galera. Não vai ser agora que eu vou estar andando detector novo, né? Se não tiver o leito, não pode comprar. Mas assim, eu... Eu gostei bastante. Carro novo, né? Quem não gosta? Exatamente. 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 Continúa. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o freio motor dele é excelente. É que para quando você está com mais peso, você está em uma descida muito mais íngreme. Ele merecia mais, precisa de mais. Entra para a SESP aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De ônibus, né? De moção. Meu sogro trabalhava, pessoal, na SESP. Aqui é conhecido como a Estrada da SESP. Aqui em Chavantes. Aqui em Chavantes, né? E aí, lá na SESP existia o Grêmio, né? Dos funcionários. Tinha piscina, sauna. Aí, quando ela era criança, todo final de semana... pegava o ônibus no ponto na esquina de casa, o cabelo é até verde. Tratado no cloro. Tratado no cloro. Tratado no cloro. Ele sobe. A resposta desse caminhão dá até gosto. O agralha mantém, né? Ele não, ele se sente que está empurrando. Tem que sair de 83 mil horas aqui, ó. Aqui ficou... Ainda não dava, aí seguiu um pedaço da estrada e lá ainda não dava de novo. Só via esse topzinho aqui. Cheio. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal